Tem informação urgente no Balanço Geral Alagoas. E atenção, atenção, tem informação que acaba de chegar. Um homem pulou de um prédio quando a polícia bateu na porta do apartamento dele. Acredita nisso? O Leandro Santiago está no local ao vivo e conta tudo pra gente agora. Fala, Leandro, é com você. Exatamente, Douglas, o caso em um prédio aqui na deputada José Lages, no bairro da Ponta Verde. Muita movimentação da polícia por aqui. A polícia ia cumprir um mandado de prisão. Esse homem tentou fugir pela janela do terceiro andar de um apartamento. Acabou caindo em cima de um carro que estava na garagem. Movimentação da polícia ainda é grande por aqui. Agora há pouco o pessoal da polícia retirou materiais de dentro desse apartamento. Entre eles, um notebook. Essa pessoa foi levada agora para o HGE. Foi salva ferida, foi levada pelo corpo de bombeiros. E qualquer informação nova a gente traz por aqui. Daqui a pouquinho o delegado deve sair daqui, falar com a gente pra explicar, afinal de contas, o que era esse mandado de prisão, quem era essa pessoa. E daqui a pouquinho também, se possível, trazer informações aí do corpo de bombeiros. Afinal de contas, qual o estado de saúde dessa pessoa? Repetindo, no edifício, aqui na deputada José Lages, no bairro da Ponta Verde. Volto com você, Douglas. Pois é, que história é isso. Se tem notícia, é pra lá que a gente vai. Notícia em primeira mão, pra você que nos acompanha. Uma operação policial. A polícia bateu no apartamento do rapaz, né? Ele pulou, pulou da janela, pulou do prédio. Foi socorrido pelos bombeiros, tá indo pro HGE. Qualquer novidade, Leandro, vai permanecer aí. Já já deve conversar com o delegado. E a gente traz pra você uma informação em primeira mão, pra você que nos acompanha, informação urgente, na tela da TV Pajussara. Leandrão, obrigado. Permanece aí. Qualquer coisa é só chamar. Total prioridade pra você, tá bom? Estamos atentos ao seu chamado. Abraço, até daqui a pouco. Mas olha, sobre essa operação na base do Sossego, a gente fala já. Porque prioridade total pra aquela notícia, com o Leandro Santiago, de uma pessoa que pulou de um prédio após a chegada da polícia lá no seu apartamento. Leandro Santiago, de volta ao vivo. Total prioridade é contigo. Tamo no ar. É com você, Leandro. Pois é, Douglas. Nesse momento, a equipe da Polícia Civil saindo do local. Acabaram de ser retirados materiais aqui. Saiu com um HD de um computador. A gente, pra quem não assistiu agora, uma pessoa cai, se jogou do terceiro andar de um prédio aqui no bairro da Ponta Verde, na deputada do José Lages. Quando era cumprido o mandado de prisão contra essa pessoa. Essa pessoa foi levada já para o HGE. Polícia aqui, trabalhando no local. Delegado Tales Araújo tá aqui no local. A gente vê se consegue falar aqui com a gente. Delegado. Delegado, bom dia. A gente tá ao vivo. O que foi que aconteceu? Afinal, conta pra gente. Eu vou começar agora com o delegado aqui. Delegado, fala sobre essa operação. Bom dia. Bom dia. Bom, a Polícia Civil de Alagoas tá prestando apoio à Polícia Civil do Paraná numa operação que tá ocorrendo simultaneamente em diversos estados. Isso é o que eu posso falar no momento. A gente teve uma intercorrência durante o cumprimento do mandado em que o indivíduo foragido, pra não ser capturado, se jogou do terceiro andar, caindo em cima de um carro, foi socorrido com presteza pelo corpo de bombeiros e tá recebendo atendimento médico nesse momento. Enquanto a outra pessoa presa, a esposa dele tá sendo conduzida pra que sejam lavrados os devidos procedimentos legais. Eles lavavam dinheiro aqui em Alagoas de que forma? As demais informações serão reveladas via assessoria de comunicação assim que a gente tiver o release da operação como um todo. Uma questão de sigilo em relação à operação da Polícia Civil do Paraná. Os mandados de busca e apreensão também foram feitos no interior do apartamento? Foram cumpridos dois mandados de prisão. Mais algum mandado cumprido aqui em Maceió, delegado, só isso? Não, em Maceió só temos esse aula. Esse é o apoio da Polícia Civil, a diretora de inteligência juntamente com a Polícia Civil. E agora ela está sendo levada pra onde? Ela tá sendo conduzida à central de flagrantes, onde serão lavrados os devidos procedimentos. Eles alugaram o apartamento. Há muito tempo que eles moravam aqui? Todas as demais informações relativas a isso vão ser informadas a posteriori, tá certo? Ok, delegado. As informações agora, delegado Tales Araújo, a gente vai trazer mais informações ali no Fique Alerta. Mas a informação que se tem por enquanto é essa, viu, Douglas? O mandado de prisão é uma operação conjunta das polícias de Alagoas e do Paraná. Um homem que estaria lavando dinheiro aqui no estado de Alagoas e pra tentar fugir da prisão acabou pulando do terceiro andar do prédio aqui na Deputada José Laches, no bairro da Ponta Verde. A esposa dele vai ser encaminhada agora para a delegacia, também já está detida. Foram retirados vários materiais desse apartamento. A gente viu agora computadores, HD, notebook, entre outros materiais. Então daqui a pouquinho a gente deve trazer mais informações. No Fique Alerta, com certeza, há cobertura completa. Mas por enquanto é o que se tem por aqui. Uma operação conjunta das polícias de Alagoas e do Paraná aí por causa de lavagem de dinheiro. Volto com você, Douglas. Ok, Leandro. Muito obrigado pelas informações. Se tem notícia é pra lá que a gente vai. O homem pulou do terceiro andar de um prédio pra não ser preso. Caiu em cima de um carro. Em primeira mão, o nosso repórter estava posicionado. A gente mostrou primeiro aqui na tela da TV pra Jussara. Leandro, ele caiu em cima de um carro, segundo o próprio delegado, né? Foi levado pro HGE. Já já a gente pode atualizar o estado de saúde dele. Mas a esposa dele, que permaneceu no apartamento, foi detida e saiu agora. Nós mostramos ao vivo. Conduzida pra central de flagrantes. Não é isso, Leandro? Exatamente. Conduzida agora para a central de flagrantes. Como você falou agora, esse homem se jogou do terceiro andar do prédio. Acabou caindo em cima de um carro. O corpo de bombeiros agora mandou uma nota pra gente, informando que esse homem teria fraturado a perna direita. E agora está sob os cuidados lá no hospital. No hospital geral do estado. Qualquer informação nova a gente traz por aqui, viu Douglas? Tá ok, Leandro. Muito obrigado pelas informações. Você tem total prioridade. É só chamar. Mandado de prisão cumprido em parceria com a polícia do Paraná e a polícia civil aqui de Alagoas. Rua Deputado Zelagens, Ponta Verde. A polícia chegou lá. O rapaz pulou do terceiro andar de um prédio. Caiu em cima do carro. Teve essa fratura. Foi levado pro HGE. Ele é do Paraná. A esposa dele, que ficou no apartamento, foi levada agora pra central de flagrantes. E você viu isso. Essa história, primeiro aqui na tela da sua TV Pajussara, no nosso Balanço Geral Alagoas. Vamos voltar a falar ao vivo com o repórter Leandro Santiago, que um homem pulou de um prédio quando a polícia bateu na porta do apartamento dele. Leandro, de volta ao vivo no local. Tem notícia nova, Leandrão? É com você. Exatamente, Douglas. Nós recebemos agora da polícia civil a imagem do homem logo depois que ele acabou saltando do terceiro andar do prédio aqui na Ponta Verde e acabou se chocando com um carro. As imagens você vai ver agora, como a gente falou agora na segunda entrada. Ele tentando fugir da polícia, saltou do terceiro andar do prédio por aqui, acabou batendo contra o carro, foi levado para o HGE, segundo o Corpo de Bombeiros, com suspeita de fratura na perna direita. Pra você que tá chegando agora, operação da polícia, em parceria da polícia de Alagoas com a polícia do Paraná, homem suspeito de lavagem de dinheiro. No momento que a polícia ia cumprir esse mandado, ele saltou do prédio e acabou caindo, acabou saltando do terceiro andar e acabou se machucando. Está no HGE nesse momento, a esposa dele foi levada para a central de flagrantes. Momentos antes, a polícia retirou vários documentos do apartamento, tinha notebook, tinha HD, tinha outros materiais, exatamente, que vão ser periciados agora pela polícia. A gente vai trazer mais informações no Fica Alerta. O delegado Thales Ribeiro vai falar com a gente na central de flagrantes, onde essa mulher, a esposa desse homem, foi encaminhada e a cobertura completa, então, daqui a pouquinho. Viu, Douglas? Volto com você. Tá certo, Leandro. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho. Trouxemos em primeira mão toda essa história. Olha só, gente. A polícia bateu na porta desse homem do Paraná, que morava aqui na Deputados Relágenes, na Ponta Verde, em Maceió. Mandado de prisão, busca, apreensão. Quando bateu lá, ele pulou do terceiro andar exatamente na hora que esse carro ia saindo lá do estacionamento, né? Fraturou a perna do corpo de bombeiros. Foi levado para o HGE. Qualquer novidade desse caso, a gente traz a esposa que ficou em casa. Foi presa, levada para a central de flagrantes. Qualquer notícia, qualquer novidade desse caso, a gente vai atualizando vocês aqui ao longo do Balanço Geral Alagoas.